Quando falamos sobre score de crédito, o primeiro nome que deve vir à sua cabeça é Serasa. Mas atualmente o score do Serasa não é o mais importante de todos. Existem outros tipos de score de crédito e hoje eu vou mostrar o score do COD. O COD é uma gestora de crédito muito conhecida pelos bancos e atualmente tem sido uma das melhores opções para análise de crédito de cada cliente consumidor. Então eu vou te mostrar nesse vídeo como funciona o score COD e vou te dar 7 dicas de como você aumentar esse score e finalmente ser aprovado no seu cartão de crédito, financiamento ou empréstimo. Vou ser bem prático aqui, sem mimimi, conversa fiada. Já vou contar como funciona o score e já vamos passar para a parte prática de como você aumentar essa pontuação. O COD é uma gestora de crédito e foi formado em 2018 com a junção dos principais bancos, os 5 maiores do Brasil. Que é o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa e Santander. Eles se juntaram e formaram essa gestora que compete com as maiores do mercado atualmente que é o Serasa, Boa Vista e SPC Brasil. Então ele é sim um birô de crédito. E cada birô de crédito possui uma pontuação de score. Você nunca ouviu falar sobre score? Score nada mais é do que uma pontuação que ela avalia como que está o risco daquele cliente de inadimplência. As empresas precisam analisar qual é o risco de cada cliente antes de ofertar crédito. Então essas gestoras de crédito têm a função de mostrar para elas. O Joãozinho tem um score de tantos, então o risco dele é médio de ser inadimplente. E assim vai ser da opção do banco oferecer crédito ou não para essa pessoa. Então essa pontuação diz isso. É como se essa pontuação falasse se você é um bom pagador ou um mal pagador. Lógico que eu não concordo com isso, de você falar se uma pessoa é boa, pagadora ou não, por meio de uma pontuação, só que o score do COD promete ser mais detalhado e mais preciso do que o score do Serasa que muitas vezes errava nessa pontuação. Que pessoas que não pagavam as suas contas em dia tinham a pontuação altíssima, já outras pessoas que pagavam tudo em dia tinham a pontuação baixa. O score do COD promete ser diferente e analisar mais informações que eu vou explicar para você. Mas antes vamos entender a pontuação. O risco do score é avaliado em três níveis, que é o risco baixo, risco médio e risco alto. O risco alto é da pontuação de 0 a 300, que é a pessoa que tem o altíssimo risco de gerar inadimplência. O médio risco é de 301 pontos a 700 pontos. E o baixíssimo risco é de 701 pontos a 1000 pontos. Então por essa pontuação dá para ter uma dimensão se aquele cliente tem um risco médio, baixo ou alto de inadimplência. Uma das principais estratégias da COD para ter um score mais preciso é utilizar com mais detalhes o cadastro positivo. O cadastro positivo nada mais é do que um currículo financeiro que lhe mostra como que é o seu histórico de pagamentos perante as instituições financeiras. Ele traz informações positivas sobre você também. Ou seja, se você é um bom pagador, você vai ser beneficiado por isso. Antigamente, o score de crédito só analisava informações negativas. Se você atrasava a fatura ou não. Se você pagava antecipado, se você pagava na data do vencimento, pouco importava para a gestora de crédito. O que era importante é, esse cara atrasa as contas ou esse cara é negativado? O restante das informações não tinha tanta importância. Já com o cadastro positivo, deu a possibilidade do score de crédito também analisar coisas positivas sobre você. Se você pagou antecipado, por que não você pode ser beneficiado por causa disso? Então o score do COD, ele avalia com mais detalhes o cadastro positivo para trazer muitas informações positivas para você. Essa é a promessa e vamos ver se funciona. Basicamente, o score do COD está chamando muita atenção dos bancos, porque ele traz detalhamento de informações. Então ele não só mostra a sua pontuação do score para o banco ou instituição financeira, ele mostra detalhes de qual é o seu relacionamento com os bancos, como que é a sua relação com o pagamento de contas, se você tem um bom pagamento de contas, se você é bem visto no mercado. E para isso, ele utiliza alguns indicadores e um relatório completo. Um dos indicadores que ele utiliza é a pontualidade do pagador, ou seja, esse pagador paga muito as suas contas ou ele atrasa com frequência. Outro indicador é o relacionamento com o mercado financeiro. Então o seu relacionamento com outros bancos e instituições é um relacionamento positivo ou você dá alguns problemas para outras instituições. E também ele avalia uma coisa que muitas vezes o score do Senado não avalia, que é a sua relação com CNPJs. Ou seja, o seu CPF está em algum quadro societário de alguma empresa, então se você é empreendedor, isso pode facilitar, porque os bancos vão ver que você também tem um CNPJ e isso pode facilitar o seu processo de aprovação. Outros detalhes que ele analisa é o seu histórico de pagamentos. Então como que você é um bom pagador? Ele analisa isso dentro do seu cadastro positivo. Seu histórico de negativações, também ele analisa isso com mais detalhes. Também analisa o histórico de consultas no CPF, ou seja, quantas instituições procuraram e buscaram o seu CPF e quais são os resultados disso. Elas aprovaram o crédito? Não aprovaram o crédito? Também ele entende se você busca crédito com muita frequência, você é uma pessoa muito ansiosa para ter crédito ou não, e quais são os resultados que isso está impactando. E por último, ele avalia a sua situação financeira, ou seja, você é uma pessoa que organiza suas finanças, ou você tem muito crédito ofertado, mais do que a sua renda, você está mais devendo do que ganhando. Então por esse motivo, ele é muito procurado pelas instituições financeiras. Ele está, lógico, começando, é novo comparado ao Serasa, mas ele já tem uma proposta mais detalhada, ele oferece mais informações para as empresas. Eu estou te falando tudo isso não é para você ficar anotando ou tentando entender como é o funcionamento. Não precisa de tudo isso. Eu estou te avisando que ele é um score importante, você precisa sim analisar como está essa pontuação. Porque às vezes a sua pontuação do score do Serasa está baixa, mas lá no COD está alta. E pelo fato daquele banco ou instituição que você solicitou crédito avaliar o score do COD e não do Serasa, você pode ser aprovado também. Mas preste muita atenção, a pontuação do score não é o mais importante para uma aprovação de crédito. O banco avalia outras coisas e o score não é o principal ponto. Então não fique só nisso. Foque em ter um relacionamento com o banco, em ter boas movimentações, que é isso que vai te dar um sinal positivo. E no COD ele avalia isso e ele mostra para os bancos, olha, esse cara aqui tem bons relacionamentos com os bancos. Então isso é muito fundamental na hora da sua análise de crédito. Sobre a parte de aumentar o score do COD, como que a gente faz isso? A primeira dica é você manter os seus dados cadastrais atualizados. Quando eu falo em dados cadastrais, não é só no sistema do COD, é nos bancos que você tem conta. Quando você mantém os seus dados atualizados, você mostra para os bancos que você não está correndo deles. Na hora que o banco for cobrar você alguma dívida, você tem o seu telefone atualizado, você tem o seu e-mail, o seu endereço. Então você mostra que está ali disponível para ser cobrado quando necessário. Então sempre atualize, vai lá no aplicativo do seu banco, atualize os seus dados, ligue para as empresas de conta de consumo diário que você tem, como água, luz, telefone, veja se está tudo atualizado corretamente, telefone, e-mail. O endereço provavelmente está atualizado, que está chegando na conta para você, mas veja outros dados. Também outras gestoras de crédito, como Serasa, Boa Vista, veja se os dados lá estão corretamente. Isso é importante para o banco avaliar se você está se escondendo ou não das instituições. Segunda dica é você ter um bom relacionamento com os bancos. Quando eu falo isso, é com o banco que você tem conta hoje. Pode ser que o banco que você tem conta hoje, você esteja insatisfeito e não quer utilizar os serviços. Só que isso também é importante na hora da avaliação de outros bancos. Você não é obrigado a utilizar o banco que você não quer, mas pelo menos tente evitar problemas com esse banco. Não atrase as suas contas, não fique inadimplente, não gere restrição interna, porque isso sim te afeta com o relacionamento com outros bancos, principalmente por causa do seu cadastro positivo. Pelo fato do score do COD analisar bem detalhadamente o cadastro positivo, às vezes pode registrar alguma negativação e isso pode te afetar no futuro, porque se você não sabe, o cadastro positivo, por lei, é permitido que ele registre até 15 anos de histórico. Se você tem algum problema com alguma instituição financeira, vai ficar registrado ali e pelo fato do score do COD pegar essas informações e interpretá-las e trazer com mais detalhes para os bancos, pode ser que isso te prejudique. Então, ter um bom relacionamento com as instituições que você tem conta atualmente vai te ajudar muito com o aumento dessa pontuação. Terceira dica, pague sempre suas contas em dia. O score do COD não só avalia se você pagou em dia ou não. Ele avalia quanto tempo você pagou antecipadamente, se você atrasou uma fatura, quantos dias demorou para você fazer o pagamento, também avalia quantas vezes você já atrasou uma fatura. Então, quanto mais você pagar em dia, mais beneficiado você será nessa pontuação e ela vai aumentar. Quarta dica, não busque muito crédito. Se você está procurando um cartão de crédito, financiamento, foque em uma instituição financeira e tente nela, porque o score do COD analisa o histórico de consultas do seu CPF e se você está buscando muito crédito. Para outros bancos isso é muito importante, porque aquele cara que está procurando muito crédito pode mostrar que está desesperado ou também que muitas instituições estão reprovando aquela pessoa. E isso pode ser um efeito manada, porque o banco vai enxergar da seguinte forma. Poxa, vários bancos recusaram ele. Se estão recusando ele é por algum motivo, então eu também vou recusar. Isso pode acontecer em alguns bancos. E eles seguirem essa manada de recusas do seu CPF. Então, tome cuidado. Se você vai solicitar crédito, tenta solicitar aí um cartão de crédito. Se você foi reprovado, espera 3, 4 meses, solicita novamente naquela instituição ou se você quer trocar de instituição, solicite em outra. Mas não fique solicitando vários cartões de uma vez só, porque isso pode sim derrubar a sua pontuação no COD. Quinta dica, tenha controle financeiro. O score do COD também analisa a sua relação de crédito ofertado com a sua renda. Se você tem muito crédito ofertado, tem muito financiamento no seu nome, muito empréstimo, muito cartão de crédito, isso pode reduzir um pouco a pontuação, porque como o score avalia o seu risco em inadimplência, quanto mais crédito você tem, mais risco você tem de ser inadimplente, porque a sua renda está sendo menor do que o crédito. Então você não vai ter condições de pagar todo esse crédito ofertado. Então tenha um controle financeiro. Procure formas de ganhar mais dinheiro, de organizar suas finanças, para você ter essa relação de crédito e renda equilibrada, porque assim a sua pontuação também pode aumentar quando você mostra que você paga em dia os seus financiamentos, os seus empréstimos, e que você tem potencial em ter uma relação de crédito maior. Então aí o banco vai ver, poxa, esse cara, por mais que o crédito é maior que a renda, mas ele tem uma organização e ele consegue pagar. Então vou ofertar um pouco mais de crédito para ele, porque esse cara tem potencial. Então da mesma forma, você precisa fazer isso com a sua vida financeira para o score poder mostrar isso para os bancos. Sexta dica é você manter o seu cadastro positivo ativado. Contrário ao score do Serasa, que muitas vezes o cadastro positivo, quando você cancela, aumenta o score, porque o que acontece? O cadastro positivo, ele mostra informações boas ou ruins de você. Se você tem informações que estão te prejudicando, se você cancela o cadastro positivo, provavelmente o seu score vai aumentar, porque o banco está vendo que está ocultada algumas informações e aquelas informações não estão interferindo no seu score. Isso pode acontecer em alguns casos no Serasa. No COD é o contrário. O COD, ele analisa o cadastro positivo. A característica principal dele é essa. Então, se você cancela o seu cadastro positivo, ele não vai ter tantas informações para coletar. Ele só vai ter informação de histórico de pagamentos, ele não vai ver se você pagou antecipadamente ou não, ele vai ter uma análise de histórico de consultas, entre outras informações. Agora, se você tem o seu cadastro positivo ativado no score do COD, as suas chances são maiores, porque os detalhes são maiores. Então, tente evitar de ter problemas de histórico, porque o seu cadastro positivo não terá esses problemas. Outra coisa também, esses erros frequentes do score do Serasa de registrar pagamentos. No caso do COD, não tem tantos problemas. Então, você ter o seu cadastro positivo ativado não vai interferir na análise, porque ele não está te prejudicando na maioria das vezes. E sétima dica é pagar o que você está devendo. Se você está negativado em alguma conta, por mais que seja antiga, tente regularizar essa situação. Primeiramente, para você não ter o seu nome sujo na praça e não ter restrições internas com outros bancos. E também pelo fato do seu cadastro positivo registrar isso durante 15 anos. Pode ser que o COD, em algum momento, pegue essas informações e talvez a sua pontuação esteja emperrada por causa disso. O Serasa não tem esse problema por causa dos 5 anos. Depois de 5 anos, o score não considera mais negativações. Porém, o COD, como ele pega informações do cadastro positivo, pode ser que, em algum momento, isso te prejudique. Talvez o que vai te prejudicar na pontuação do score do COD não seja o registro dessa conta antiga, mas sim a reação dos bancos em relação a esse registro. Então é bom que você regularize sempre a sua situação e evite essas negativações. Então se você tem alguma, pague em dia que você vai ver essas movimentações. Esse é um dos motivos que cada gestora de crédito tem uma pontuação diferente. Você vai lá no Boa Vista e tem uma pontuação, no Serasa tem outra, no COD tem outra. Porque cada um analisa e interpreta as informações de uma forma diferente. Então vendo aqui, o score do COD, ele mostra ser inovador porque ele dá mais informações para os bancos e isso pode facilitar a sua vida. Talvez você é uma pessoa boa pagadora, só que em outros birôs de crédito a sua pontuação está sendo injusta com o seu perfil. Já em uma análise bem detalhada como essa, você pode ter pontuações boas. Você ficou com alguma dúvida sobre a pontuação do score do COD? Deixa nos comentários. E também me fala qual que está sendo a sua pontuação atual. Porque você colocando essas dicas em prática, ela vai aumentar. Então eu quero saber qual está sendo a sua pontuação hoje. E se você puder, depois que houve algum aumento fazendo alguma dessas dicas, deixa nos comentários para eu saber qual foi a evolução de pontuação para a gente poder entender qual é o comportamento desse score. Gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse? É só clicar aqui embaixo que você vai fazer parte do canal Se Torna Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.